Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu falo aqui do campus do IFRO, Porto Velho, Zona Norte E agora a gente vai começar noções de direito tributário Então até esse momento vocês tiveram contato com noções de direito do trabalho E a partir de agora a gente vai entrar no mundo do direito tributário E assim gente, o tributo é uma das situações mais antigas que nós temos Desde que o Estado, com E maiúsculo, é Estado A gente tem tributo Porque o Estado ele precisa de alguma forma arrecadar E é aqui que a gente vai começar Lembrando que hoje a gente vai ver principalmente O que a nossa Constituição Federal de 1988 Diz a respeito do direito tributário Porque quando a gente começa um estudo do direito Geralmente a gente tem que ir lá na Constituição Federal Para ver o que ela está dizendo sobre aquele assunto Então bora lá ver o que ela está dizendo, pessoal Olha só Aqui eu já coloquei essa imagem Para vocês perceberem que quando a gente está falando Do sistema constitucional tributário Eu não coloquei aqui um gatinho Nem um animal fofinho Não é à toa que o apelido da Receita Federal Que o bicho que faz aí a campanha para a Receita Federal É o leão Porque o leão é implacável, né? E aí, continuando aqui no slide Eu já até coloquei a introdução Desse professor, o Ricardo Alexandre Que diz que a finalidade primeira do tributo Existem outras, tá? Mas a finalidade principal do tributo É arrecadar o que, pessoal? Dinheiro ao Estado, né? E aí o Estado tem que prestar Condições materiais, sociais e econômicas Para aquela população, né? Então, esse dever tributário Surge com a ocorrência do chamado Fato gerador Que é uma nomenclatura bem importante aqui para nós Estudantes do direito tributário, tá? Que nada mais é do que a ocorrência da hipótese Abstratamente prevista em lei Então, vejam só, pessoal Muito provavelmente Se você tiver um veículo Você paga IPVA Se você for proprietário de um imóvel urbano Você pagará IPTU Então percebam A ideia é arrecadar Mas existem também algumas funções Extras fiscais dos tributos Que nós vamos ver ao longo das aulas, tá bom? Vejam lá no slide Essa introdução Bom Mas tributo é multa? Eles se confundem? Não, gente A multa é uma sanção É um castigo Vamos pensar assim Que advende um ato ilícito Já o tributo Ele nada tem a ver com sanção Na realidade O tributo é uma forma Que o Estado criou Para ele conseguir arrecadar verba E assim prestar Serviços de educação Saúde Etc Essa é a ideia Tá? Então Não confundam Tributo com multa Tá bom? Beleza Mas qual que é o conceito de tributo? O conceito de tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional Que diz que o tributo é toda a prestação pecuniária E quando eu estou falando de pecuniária Eu estou falando de dinheiro Compulsória Em moeda Ou cujo valor nela Possa exprimir Que não constitua sanção Olha aí Não é uma sanção De um ato ilícito Ele é O tributo é instituído em lei E cobrado mediante atividade administrativa Plenamente Vinculada Tá? E aqui eu até coloquei Essa observação Então muita gente fala assim Pessoal, olha aqui Muita gente fala assim Nossa, tributo é imposto Mas na realidade O imposto é uma espécie tributária Nós temos outras, tá? Então E eu até brinco muito Imposto é imposto Não é proposto Né? Então isso tem a ver com essa classificação Que a gente acabou de ler aqui Do artigo 3º do CTN Que pra quem não conhece CTN é o Código Tributário Nacional Que diz justamente Que é uma prestação compulsória Tá? Então Uma vez que você esteja ali No Né? É Impelido a pagar tributo Você tem que pagar o tributo realmente Beleza? Vamos Prosseguir Como eu já disse Até nas aulas de Direito do Trabalho Existe um Um sistema principiológico Na Constituição No nosso ordenamento jurídico Que vai dar essas diretrizes De uma determinada área do direito E aí então Eu vou começar A falar de alguns princípios da CF Começando pelo princípio Da legalidade tributária Então o que que é isso? Tá lá no artigo 151 Da Constituição Federal Que diz Ser vedado A União Estados DF E municípios Exigiram aumentar um tributo Sem que a lei o estabeleça Olha aí Princípio da legalidade tributária Além da legalidade Tem exceção, tá pessoal? Mas aqui a gente está estudando as regras Além da legalidade A gente tem o princípio da anterioridade tributária anual Que nada mais é do que a proibição de instituir ou aumentar tributos E exigi-los no mesmo exercício financeiro Em que haja sido publicada a respectiva lei Além da anterioridade geral A gente tem a chamada anterioridade nonagesimal Ou seja, além de ter que respeitar Aquele interstício Aqui também não se pode cobrar tributos Exigir, criar ou aumentar os tributos Antes de transcorridos 90 dias da data Em que tenha sido publicada a respectiva lei instituidora Então pessoal, duas observações aqui Tá? A primeira é o seguinte Esse princípio da anterioridade Seja geral quanto nonagesimal É para dar uma oportunidade Para o contribuinte se organizar Na hora de pagar ali o tributo Então, ela deve ser respeitada No entanto, conforme está no material de vocês E também nas obras da minha biblioteca Esses princípios Tanto a legalidade Quanto a anterioridade E também a nonagesimal Tem exceções E aí, nesse sentido Eu direciono a leitura de vocês Para ter uma noção mais completa Também das exceções Aqui eu estou fazendo os apontamentos mais gerais Podemos continuar Além disso Aqui eu gostaria de citar o 152 do ECF Que vai tratar do princípio da isonomia tributária Tá? O que que é isso? É a vedação de uma instituição de tratamento desigual Entre os contribuintes Que tiverem ele em situação equivalente Já o princípio da irretroatividade tributária Tá lá no 53A Diz que é vedado cobrar tributo Em relação aos fatos geradores ocorridos Antes do início da vigência da lei Que o houver instituído ou aumentado Isso é irretroatividade, tá pessoal? E também Temos o princípio da vedação do confisco Que é muito interessante Que é justamente para evitar Uma elevada carga tributária Ao ponto de deixar a pessoa insolvente Então os tributos não podem ter efeito confiscatório Olha só pessoal Nesse sentido Tem um doutrinador chamado Ricardo Lobo Torres Que ele até mencionava uma relação Do princípio da vedação do confisco Com o chamado mínimo existencial Ou seja O Estado ele não pode cobrar tantos tributos ali De um cidadão A ponto de atrapalhar a existência dele Então essa é a ideia do princípio do não confisco E também de preservar aqui nesse contexto O chamado mínimo existencial Beleza? Voltamos lá no slide Voltemos A gente tem também na CF O princípio da não limitação ao tráfego Não é tráfego não, tá? Tráfego de pessoas e bens Ressalvado o pedágio Então o pedágio é uma ressalva da CF Princípio da uniformidade tributária O que isso significa? Tá lá no 151 A proibição à União de realizar a instituição de tributo Que não seja uniforme em todo o território nacional Ou que implique distinção ou preferência Em relação ao Estado, DF ou município Em detrimento do outro Isso aqui pessoal é para evitar a chamada Guerra fiscal, tá bom? Esse aqui é super importante Atenção, vou colocar um asterisco aqui 145 parágrafo primeiro Sempre que possível Os impostos terão caráter pessoal Aqui tem imposto, mas tem entendimento que tributos, tá? Os impostos terão caráter pessoal E serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte O que que isso significa? Quem pode mais, paga mais Quem pode menos, paga menos Mas aqui eu chamo até a atenção de vocês No fato de que o Brasil tem esse problema Já muito estudado Inclusive por instituições muito sérias Como a FGV Que tem um grupo de pesquisa de direito tributário Coordenado pela professora Tatiana Pistelli Que diz que Na realidade Se a gente não tomar cuidado Se a gente não tiver um direcionamento correto As pessoas que ganham menos Acabam pagando mais tributos Do que as que ganham mais Que seria um efeito regressivo Então até muito recentemente O Brasil passou por uma reforma tributária E uma das ideias Era corrigir justamente Esse efeito regressivo dos tributos E aí realmente a gente vai ter que aguardar Para ver como que vai ficar essa situação Porque na atualidade A gente tem esse problema De pessoas pobres Proporcionalmente Pagarem ainda mais tributo Do que quem tem uma renda Ou patrimônio muito grande E isso é um problema do Brasil Inclusive tem um recorte De gênero De pesquisas sérias Que também indicam Que dependendo Os produtos femininos Neles incidem a chamada Pink tax O que que é isso? É taxação cor-de-rosa O que que isso significa? Significa que os produtos Femininos Acabam tendo uma incidência De carga tributária Ainda maior Do que comparado aos demais Então isso também É um efeito regressivo E prejudicial Por exemplo Às mulheres Então tem várias discussões Interessantes nesse contexto Mas continuando aqui No slide Esse princípio também É muito interessante Que é o princípio Que fala que dinheiro Não tem cheiro Então vocês pensem No chefe de uma organização Criminosa Que tenha muito patrimônio Tenha muita renda Esse patrimônio Ainda que é de vindo Do crime Ele vai ser taxado? O que que vocês acham? Uai! Ele tem que ser taxado Porque se o trabalhador Honesto É taxado Quanto mais Né? Esse cidadão aí Que eu acabei de narrar Então O que que tá falando em suma? Que o Estado Ele pode taxar também Atividades ilícitas Ou imorais Pela máxima De que dinheiro Não tem cheiro O Estado Não tá nem aí Se o dinheiro É do Da Irmã Dulce Ou De algum Cidadão aí Envolvido no crime Pro direito Tributário O dinheiro Não tem cheiro Beleza? Beleza Agora gente A gente vai Começar Entender um pouco mais O panorama Da nossa Constituição Federal Em relação As imunidades Tributárias Então assim O nosso Estado Ele quer Muitas vezes Fomentar Algum tipo de atividade Ele quer Preservar Algum tipo de atividade E aí ele Prevê Na própria Constituição Federal A imunidade Tributária Vamos dar uma Estudadinha Olha só Qual que é a ideia A regra É sempre Pagar tributos Mas tem Três exceções Que eu vou passar Aqui Pra vocês Que são Não incidência De tributos E aqui eu incluo As imunidades Que estão previstas Lá na CF Temos também As isenções E por fim A fixação Da alíquota Zero Tá Então o que que diz Ali em termos De limitações No poder de tributar Artigo 150 Parágrafo 6º Qualquer Qualquer Subsídio Ou isenção Redução De base De cálculo Concessão De crédito Presumido Anistia Ou remissão Relativos A impostos Taxas Ou contribuições Só poderá Concedido Mediante O que? Lei Específica Federal Estadual Ou municipal Que regule Exclusivamente Destaque aqui As matérias Acima Enumeradas Ou O correspondente Tributo Ou contribuição Sem prejuízo Do disposto No 155 Parágrafo 2º 12G Beleza Vamos Continuar Nessa altura Do campeonato Vocês podem Estar se perguntando Professora Qual é a diferença Entre imunidade E isenção Pessoal A diferença É muito básica Ou seja A imunidade Ela está lá Na CF Vocês já estão Íntimos da constituição Eu já estou Eu já chamo ela de CF Então a imunidade Está lá na CF Enquanto as isenções Não estão na CF Elas estão na legislação Ordinária Infra constitucional Tá Tá Entendi Isso aí tranquila Mas e agora E os casos De alíquota zero Aí gente Esses casos Geralmente tem a ver Com os tributos Chamados regulatórios Por exemplo Imposto de importação Exportação IPI IOF Tá E eles podem ter A sua alíquota alterada Por ato Do poder executivo Não sei Está minúsculo Está minúsculo aqui Mas é maiúsculo Para fomentar Determinado comportamento Na sociedade Gente Vocês Nós Nós estamos Acostumados com isso Né Então Quando o estado Quando o governo Quer aquecer a economia Em determinado segmento Por exemplo Automóveis O que que ele faz Muda o IPI Não é assim Linha branca Quer aquecer ali O consumo Reduz Né O IPI Por exemplo Então é isso Que acabou De ser mencionado Tá É pra aquecer A economia Quando for necessário Beleza Então Entendidos Essa parte Eu quero que vocês vejam Especialmente O inciso 6º Do 150 Da CF Que vai tratar Das imunidades E aqui sim A palavra imposto Tá Então O 156 Veda A União Estados DF Município Instituir imposto E aí a gente tem Essas hipóteses Aqui de imunidade Começa com patrimônio Renda Ou serviço Um do outro E aí Depois Vai falar Das entidades Religiosas E templos De qualquer culto Inclusive Organização Assistencial E beneficente E aí Eu chamo A atenção Pra vocês De vocês Aliás Melhor dizendo É Da emenda 132 De 2023 Que emenda é essa? Reforma tributária Então A reforma tributária Ela tá lá Positivada Na nossa Constituição Federal Por meio Da emenda 132 De 2023 E aí Vocês já Começaram a ver As alterações Promovidas Na constituição Federal Pela reforma Tributária Vamos lá Deem uma olhada Com carinho Então aqui Acrescentou Essa parte Final O C Já tinha Que falava Da imunidade Em relação Patrimônio Renda Do serviço Dos partidos Políticos Lembrando que Eles são Pessoas jurídicas De direito Privado Tá Inclusive A sua Fundação Olha aqui Dos sindicatos Entidades sindicais Dos trabalhadores Claro Das instituições De educação E de assistência Social Sem fins lucrativos Atendidos Os requisitos Em lei E aí Para terminar Nós temos As imunidades Dos livros Lembrando que O e-book Tá aqui Tá pessoal Jornais Periódicos E papel Isso aqui Óbvio É para incentivar A cultura E nós temos Também As imunidades Dos fonogramas E videogramos Musicais Produzidos No Brasil Contendo Obras Musicais Ou Literomusicais De autores Brasileiros E ou Obras em geral Interpretadas Por artistas Brasileiros Bem como Seu suporte Material Ou arquivo Digital Então CD DVD Tá Salvo na etapa De replicação Industrial De mídias ópticas De leitura Laser Beleza E Só para lembrar Que nos parágrafos Lá do artigo 150 Tem a disposição De que tais Imunidades São extensivas As autarquias E as fundações Instituídas E mantidas Pelo poder público Vinculadas Nesse caso As suas finalidades Essenciais Ou delas Decorrentes Tá bom pessoal? E aí Mais um destaque Para a gente Depois passar Para outro assunto Em relação A imunidade Recíproca Tá? Tá lá no artigo 150 Parágrafo Terceiro Da CF Que as vedações Do sexto A Em relação A imunidade Recíproca Do parágrafo Anterior Não se aplica Ao patrimônio A renda A serviços Relacionados Com exploração De atividade Econômica Porque aqui Eles estão Num regime De concorrência Tá? Regidas Pelas normas Aplicadas Em empreendimentos Privados Ou em que Haja contraprestação Ou pagamento De preços Ou tarifas Pelo usuário Nem o zonero Promitente Comprador Da obrigação De pagar Impostos Relativamente Ao bem Imóvel Tá? Coloquei ainda Uma observação Em relação Aos templos E partidos Políticos Tá? E aí também Aqui nesse caso A constituição Menciona Que tem que ter Relação Com as Finalidades Essenciais Das entidades Nelas Mencionadas Mas gente Uma observação Aqui Quem por acaso Se debruça No tema Imunidades E vai lá No site Do STF Pra ver O que o Supremo Tá entendendo A respeito Das imunidades Então se alguém For Ou ler Lá no Direito Que é um site Ótimo Sobre jurisprudência Bem atualizado Vocês vão perceber Que o STF Ele é bem Favorável Digamos assim As imunidades Ele trata As imunidades De forma bem Abrangente Então por exemplo Se o terreno Tiver alugado Geralmente Tem imunidade Até a própria Questão do ebook Imunidade Então Quem faz Esse estudo Jurisprudencial Vai perceber Que o Supremo É bem Favorável Digamos assim Tem uma tendência Não que seja Sempre Mas tem uma tendência A ser mais favorável As imunidades Constitucionais Tá Voltem ali Como eu disse Para vocês Agora A gente vai Entender As espécies Tributárias Que eu já Adiantei Para vocês Tributo É um gênero Né Que abrange Não só os impostos Mas também As taxas As contribuições De melhoria Os empréstimos Compulsórios E as contribuições Em geral Vamos começar Por ele O famoso Imposto Que é imposto Não é proposto Então a gente já sabe Que tem que pagar Em geral Gente O imposto É um tributo De arrecadação Não vinculada Tá O que que isso significa Significa Que a receita Do imposto Vai financiar Atividades Em geral Do Estado Remunerando Serviços Universais Então essa É a característica Do imposto E aqui Passando brevemente Para alguns impostos Da União Eu vou destacar Dois pontos Então quais são Impostos da União Atualmente A gente tem Imposto sobre Importação De produtos Estrangeiros Tá E A gente tem O imposto De exportação A gente tem também O famoso Esse aqui é famoso Quem que é esse aqui Pessoal O IR O Imposto de Renda E Proventos De Qualquer Natureza Então Até coloquei aqui Que ele é uma exceção A anterioridade Nonagesimal Beleza Impostos da União A gente tem também O IPI Que também é nosso Conhecido Porque ele é Simplesmente A segunda maior Arrecadação Dos impostos federais Né E ele será Não cumulativo Ou seja A compensação Em cada operação Com o montante Cobrado Nas anteriores Um IPI Para recuperar Ou Vai ter um IPI A recolher E aí No IPI A gente tem Esse princípio aqui Que é Muito importante Que é o princípio Da essencialidade Então por que que Vocês já devem ter percebido Por exemplo Que um produto Que faz mal Como cigarro Ele é caro Porque o IPI Por exemplo É alto Tem essa tabela aqui Que vai padronizar Mais alto O produto Quanto menos Ele for essencial Beleza? Além disso Além disso A gente tem O famoso IOF Também Que é o imposto Da união Sobre operação De crédito Câmbio e seguro Ou sobre operações Relativas a títulos Ou valores Mobiliários O ITR Que é o imposto Sobre a propriedade Territorial rural Tá Tá No 153.6 Ele tem um caráter Extrafiscal E quando eu falo Que ele tem um caráter Extrafiscal Eu quero dizer Que ele quer Inibir latifúndios Improdutivos Tá Desestimular Essa conduta E ele vai incidir Nos imóveis Da zona rural Lá não vai Incidir O IPTU Vai incidir O ITR Que é o imposto Da união O IPTU Do município Tá O ITR Será progressivo Não incidente Sobre as pequenas Glebas rurais E qual que é a base De cálculo Do ITR É o valor Da terra nua E as alíquotas Serão proporcionais Tá E a fiscalização E a cobrança Pode até ficar a cargo Do município Que por essa forma Optar Beleza E aí pra gente finalizar Eu quero dar destaque Aqui Em relação Aos impostos Da união Pessoal Eu quero dar destaque Aqui A dois impostos Olha só Pra quem tiver Acompanhando Um pouquinho De direito tributário Sabe Que tem um imposto Na constituição federal Chamado Imposto Sobre grandes fortunas Que ele tá lá Na CF Mas até hoje Ele não foi Estabelecido Ele ainda não existe Apesar da previsão E isso por si só Já gera grandes discussões Quem quiser se debruçar Sobre esse assunto É um assunto Bem interessante E em outro Agora recentemente Na reforma tributária Houve a instituição Do chamado Imposto do pecado O que é isso? Vamos ver O que é esse tal Desse imposto do pecado Então só voltando aqui O IGF Apesar de estar previsto Constitucionalmente Ainda não existe E aí o do pecado É essa taxação Nesses produtos Que são prejudiciais A saúde Ou ao meio ambiente Então A União vai Instituir impostos Sobre a produção Extração Comercialização Ou importação De bens e serviços Prejudiciais A saúde Ou ao meio ambiente Nos termos da lei Complementar Que nós estamos aguardando E para finalizar Em relação aos impostos Da União O 154.1 Fala que Uma lei complementar Pode instituir Um imposto residual Tá? Desde que não seja Cumulativo E não tiver base De cálculo Ou fato gerador próprio Dos outros Discriminados na CF E por fim O imposto Extraordinário Guerra Que eu espero Que nunca passemos Por isso Mas está lá Se precisar A gente vai pagar Indo o imposto Extraordinário De guerra Beleza? É imposto que não acaba Porque agora A gente vai Começar a ver Os impostos Estaduais E aí eu já vou Começar aqui Com o ITCMD Alguns conhecem Como o ITCD Que é o imposto De transmissão Causa mortes E doação E aqui também Houve umas modificações Com a reforma tributária Bom Ele é um tributo fiscal A finalidade dele É arrecadação E é o Senado Que tem competência Para estabelecer As alíquotas Máximas Outro conhecido Do público É o IPVA Então Só que aqui Ele vai ter as alíquotas Mínimas fixadas Pelo Senado E aí a gente Também pode usar A gente não No caso O legislador Pode Definir Alíquotas Diferenciadas Em razão Do tipo Tipo E utilização Do veículo Ali Tá E além disso Agora a gente Tem o famoso RMO ICMS Que tá lá No 155 Que é o imposto Sobre operações Relativas Ó o nome dele Já é gigantesco Imposto Sobre Operações Relativas A Circulação De mercadorias Prestação De serviço De transporte Só transporte Interestadual Intermunicipal E de comunicação De transporte De comunicação Ainda que as operações E as prestações Se iniciem No exterior Esse é o famoso ICMS E ele é O tributo Leia De maior Arrecadação No Brasil Gente E aí Agora Com a reforma Tributária A ideia Foi Paulatinamente De uma forma Gradual Simplificar Tá Esse tipo De imposto Mas por enquanto Vocês ainda Têm que conhecer O que diz A constituição A respeito Do ICMS Tá Olha aí Aqui eu já adiantei O problema Da guerra fiscal Entre os estados Sobre a arrecadação Do ICMS E é um tema Que as vezes As vezes o locatário Ele é quem paga O IPTU E aí ele deixa De pagar Mas na realidade A dívida vai ser Do proprietário Não do locatário Beleza Aquilo ali é uma coisa Contratual Que eles fizeram E lembrando que o IPTU E lembrando que o IPTU Vai incidir em imóveis Localizados em zona urbana Porque se for rural Vai ser o ITR Tá E é isso A base de cálculo É o valor venal Do imóvel E as alíquotas Aqui também São progressivas De imposto municipal A gente também Tem o ITBI Tá Que é o imposto Sobre transmissões De bens imóveis Por exemplo Numa venda E pra finalizar A gente tem o ISS De imposto municipal Que é o imposto De serviço De qualquer natureza Tem uma lei Complementar Né Federal Mas pra instituir O ISS O município Que é o sujeito ativo Né Ele Também vai ter Que ter uma lei Tá O município É o sujeito ativo Competente Para instituir o ISS E o sujeito passivo É aquele que presta serviço Então por exemplo Quem que vai pagar ISS Gente Pode ser um autônomo Ou pode ser uma empresa Pode ser um médico Um advogado Um contador Tá E aí Se o serviço For gratuito Não incidir ISS E aí Pra fechar aqui A nossa aula de hoje É Pros municípios Pra cobrar ISS Tem que ter uma lei Ordinária Própria Pra poder adotar Todos os itens Da Alice De serviço anexa Ou alguns deles Sendo proibido Criar serviços Não previstos Na norma complementar E a base de cálculo É o valor bruto Do serviço Todavia Nas hipóteses De ISS Fixo E as alíquotas Variam de 2 a 5% E aqui São as nossas referências Gente Então Nesta aula Vocês tiveram Uma boa introdução Sobre as normas De direito tributário Já viram aí As imunidades Tributárias E além disso A gente já começou Em relação As espécies tributárias A tratar dos impostos Então vocês viram Os impostos Da União Dos estados Dos municípios E aí Nas próximas aulas A gente retoma Falando um pouquinho Das outras espécies tributárias Aguardo vocês E muito obrigada Até a próxima Educação à distância Mudando realidades